Música E aí Clashers, beleza? Bruna do Lashinária, mais um vídeo pra vocês E eu tava vasculhando a internet aí Tentando desvendar alguns mistérios Tentando ver alguma coisa a mais Sobre a nova carta lendária O Arqueiro Mágico na internet E cara, consegui algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas imagens que já estão rolando na internet Esta é a imagem do Arqueiro Em azul e em vermelho De costa e de frente Cara, em vermelho eu já adianto pra vocês que tá lindo Tá meio que verde e vermelho Vocês tão vendo ali ó, um pouco mais de longe Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês Em outra imagem como ele tá bonitão Tá demais, tá muito legal E ele é diferente realmente Fazendo jus aí sua fama de carta lendária Diferente de tudo que a gente tem aí na mente Olha essa imagem, aparece e mostra muito bem O que é uma carta lendária O que ele faz diferente Ele solta essa flecha Encantada, feitiçada E ela atravessa o servo E pega também O coletor Ou seja, atravessa e pega tudo que tiver no raio Ela também tem um alcance Muito longo Como vocês tão vendo Nessa imagem aí Tem ali o gigante na frente Os goblins atrás E ela atrás Batendo na torre direto Cara, numa Um longo alcance Muito tranquilamente Aqui você vê ali ó Como é esse longo alcance Ela tá na ponte E atinge ali a torre Da princesa Cara Tem gente aí zoando Falando que é a nova princesa Do Clash Royale Ou o namorado Da princesa Do Clash Royale Cara, não dá pra saber Pelo que eu vi ali Não chega tanto Quanto uma princesa Mas é muito longo Olha essa imagem A distância que ele chega A pegar ali A torre do rei Cara É muito grande a distância E vocês vão ver também Numa próxima imagem Como tá bonita essa arte Cara E também Eu vou deixar aqui na descrição O link do Reddit Que eu peguei algumas imagens Beleza? Ó Aqui tem ele Bem de pertinho Em vermelho Com verde E ali do outro lado Tem em azul Parece com verde também Cara Tá muito bonito E a cabeça dele A gente viu que era branca Ali A gente não sabia Se ele tava com o cabelo amarrado E era grande Ou se ele era careca Meio cabelo Bem raspadinho Mas Nesse link que eu falei Que eu vou deixar na descrição Tem algumas imagens E dentre elas Tem essa imagem aqui Revelando o rosto O olho A sobrancelha gigante Taturana E também o cabelo ali Pelo menos de frente ali A gente vê que o cabelo Não é raspado E também não é gigante Ele é baixo Não sei se tá amarrado atrás Tipo um rabo de cavalo Ou se é um cabelo Mais baixinho mesmo E ele é daquele naipe Cara É realmente muito bonita Eu por experiência aí posso dizer Que pra mim É uma das cartas mais bonitas Do Clash Royale Uma das artes mais diferenciadas E bonitas do Clash Royale Gostei demais E eu queria saber de vocês O que vocês acham Vocês acham que essa carta nova O Arqueiro Mágico Vai vir sozinha Nessa atualização Que está prestes aí Falaram em março Agora abril Te daram essa dúvida aí Né galera O balanceamento já veio Será que ela vem sozinha? Normalmente vem em quatro cartas E ela é a lendária Será que vão vir Mais outras cartas Também? E quais serão essas cartas? Comenta aí embaixo Galera Quais as cartas Que você acha Que virão junto com O Mago O Arqueiro Mágico Eu ia falar Mago Arqueiro Cara Tá ficando uma loucura Isso aí cara É tanto Mago Tanto Mágico Tanto É uma loucura Bom Mas é isso galera Escreve aqui no canal Pra você não perder Porque eu disse Assim que aparece coisa nova Eu venho trazer aqui no canal Eu tava vasculhando na internet E achei essas imagens Falei Vou levar pra galera Pra galera ver E entender aí Como funciona mais ou menos Em imagens Como ele é Na arena galera Muito top né Se você curtiu Já deixa aquele like Manda e espalha Pra todo mundo no Whatsapp No Facebook No Twitter Pra quem não viu Ele ainda na arena Dá uma olhada E saber como ele vai funcionar Tamo junto galera É nóis Um abraço Tendo alguma coisa nova Eu volto aqui no canal Então se inscreve Fui E fluidi E 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 Legendas por TIAGO ANDERSON